Olá, meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim folhear e comentar a VP11, tá? A VP11 de 2020, que tá nessa capa bem bonita, né? Um pretão aí, né? Com algumas sombras de algumas peças, né? Que estão na nossa vitrine... na nossa vitrine 11, desculpa, tá bom? Gente, se tiver tremendo um pouquinho, né? Porque eu vou... eu vou tá gravando com... eu vou tá segurando o celular porque com o tripé eu não consegui deixar uma posição legal pra mim mostrar de pertinho, tá? Como a VP é um pouquinho mais alongada, aí eu não tô conseguindo deixá-la no tripé, tá? Então eu vou ter que tá segurando na mão, tá bom? Se você gostou, se você gostar do vídeo, deixa um like, não se esquece, tá? Ativa o sino de notificações pra toda vez que eu postar você receber o vídeo, tá? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, espero que você goste. Não esquece de deixar um comentário ao final do vídeo também, tá? Que é muito importante, eu sempre gosto de tá vendo o que vocês deixam aí nos comentários, tá bom? Então, bora lá! Bora lá, gente, vamos, né? Folhear e comentar essa VP aqui 11, né? Vamos olhar mais de pertinho aqui o que tem dentro dela, tá bom? Então vamos lá! Já de início, né? Temos aqui alguns destaques, né? Que está na nossa vitrine 11, né? Criativa, jeitosinhos, né? Linha Nutrimedics, né? Eco Tupper, aí... Temos aqui também, né? Algumas informaçõesinhas, brinde de indicação, nosso PDA, incentivo da semana, recadinhos aqui da Paola, tá? Sempre vocês leiam isso, gente, ó... Todos os produtos da linha Gourmet... Ó, os produtos da linha Gourmet, linha Fusion... Linha Fusion, Master Sist, chaveirinho, eco Tupper, tem lucratividade de 15%. A caixa presenteável, desejos, não tem lucratividade. A caixa, aquela caixinha, não tem lucratividade, tá? Aquela caixinha que está na vitrine 11. Então, vocês, é sempre bom, gente, vocês dão uma olhadinha na VP, porque tem muitas informações que, às vezes, a pessoa não sabe de algumas informações, sendo que está tudo na VP, tá bom? Então, sempre dê uma olhadinha, ó, tá vendo? Que sempre tem algumas informações aí pra vocês, tá? Temos aqui, né, o nosso... Integrando, né? Novos consultores aí. Olha só, algumas informaçõesinhas. Temos aqui também, é... Mais informaçõesinhas aqui. Nosso presente da anfitriã. Gente, eu fiquei bastante triste, né? Eu acho que não só eu, como várias outras pessoas também. Porque esse ano, né, não teve o nosso PDA 4º nível, né? Geralmente, o PDA 4º nível, ele vem duas vezes ao ano. Que, no caso, é antecipado na vitrine 5, né? E antecipado na vitrine 11. E esse ano não teve nem na 5, nem na 11. Não sei o porquê que eles tiraram, né? Estão reduzindo aí as coisas pra gente. Não sei o porquê, né? Mas, enfim, esse ano não teve o PDA 4º nível. Só o de 3º nível mesmo, né? Mas, bora lá, né? Vamos começar aqui, gente, ó. Os nossos incentivos da semana. Da semana 41 a 44, tá? Nessa linha Toque Mágico. Que eu achei a cor muito bonita. Muito bonita mesmo, é um azul bem forte. E eu gostei que a tampa é da mesma cor da peça também, né? Então, com o pedido mínimo aí, né? De 315, você passando o pedido em todas as semanas, você ganha uma tigela Toque Mágico de 550 ml. Ótimo pra conservação de alimentos secos e cozidos. Não vai ao freezer e nem ao micro-ondas, tá bom? Vou colocar mais de pertinho aqui pra vocês verem, ó. Na semana 41, com o pedido mínimo, a tigelinha Toque Mágico. E com o pedido maior, gente, a gente ganha uma tigela alegra de 3.5 litros, tá? Ela é vermelha por fora e dentro ela é branca, tá? Toda branquinha, toda polidinha. Então, tipo, se você passar uma colher, vai arranhar, tá? E com o valor... E se você passar um pedido de R$629, além de você ganhar a tigela Toque Mágico e a alegra, você pode estar adquirindo o seu PDA antecipado, né? Que é o presente da anfitriã, por um valor de R$139,20. Lembrando que esse valor de R$139,20 é valor de consultor. Não é valor pra cliente comprar, tá? Se o cliente quiser comprar por esse valor, ou o cliente, ele se torna consultor, ou então ele dá um pedido pro consultor dele de R$629,00, né? Aí ele vai pagar R$139,20 no PDA, tá bom? Mas esse preço aqui é preço consultor. Se o consultor pegar esse PDA, ele tem que passar um pedido de um determinado valor e ainda paga por ele, tá bom? Na semana 42, com o pedido mínimo, a Toque Mágico. E com o pedido maior, temos por R$34,90, a gente pode adquirir uma travessa mágica de 1,6, né? Com a colher, mais uma de 1,8 com a colher. Além disso, por R$139, você pode adquirir o PDA. Então, temos aí na semana 41 e 42, podemos estar adquirindo o nosso PDA antecipado. Se pegou na semana 41, não pode pegar na semana 42, só se você trabalhar com vários cadastros, tá? Mas o PDA antecipado é 1 por CPF, tá bom? Aí você escolhe aí, semana 41 ou semana 42. E essas sopeiras aqui, a travessa, gente, elas fazem combinação aí com o nosso PDA antecipado que eu já mostro pra vocês. Eu achei linda a cor vermelho com branco, né? Muito bonita. E na semana 43, com o pedido mínimo, a Toque Mágico. E com o pedido maior, a gente ganha, né? Um Tupper Clean azulejo, né? Que é o porta detergente. E um porta sabão azulejo também, de 2kg, tá? Olha só. Muito bonitos. E na última semana, que é a semana 44, com o pedido mínimo a Toque Mágico. E com o pedido maior, por R$29,90, a gente pode estar adquirindo a tigela Toque Mágico de 4.3 litros, que é a grandona, tá bom? Então, esses são os nossos incentivos da semana. Já vou mostrar mais de pertinho também eles, tá? É a que fala. Semana 41 ou 42, podemos estar adquirindo o nosso presente da anfitriã, né? Que é o nosso PDA antecipado. Todas as semanas, consultor. Você também pode indicar. Você pode indicar quantas pessoas puder. O negócio é lucrar muito mais com os brindes de indicação, tá bom? Algumas informações aqui. Olha só. E aqui está, gente, o nosso PDA antecipado. Eu, particularmente, eu achei lindo. Lindo mesmo. Como eu falei, fiquei triste porque não vai ter o quarto nível, né? Era pra ter o quarto nível nessa VP antecipado, né? Mas não teve, gente. Não sei o motivo que a Tapoe não colocou pra gente esse ano, né? Que eles não informaram nada, né? Mas, enfim, tá? Esse daqui é o nosso PDA terceiro nível. Ele é composto por quatro pratos. Os pratos agora, gente, são de policarbonato. Como vocês podem ver aqui, ó. Quatro pratos em policarbonato. Ele acompanha duas tigelinhas Actualité de 500ml cada uma. Ele acompanha essa travessa Micro Plus de 1.7 litros na cor vermelha em policarbonato. Essa travessa, gente, é igual a que veio de incentivo da semana pra gente na cor Turmalina. Tá? Que, inclusive, eu até fiquei com uma. Então, é a mesma peça, porém, só muda a cor, tá? Temos também uma tigela Actualité de 10 litros, que é essa daqui, tá? E temos uma sopeira que vem com a concha e uma travessa mágica que vem com a colher. Então, se você passar um pedido na segunda semana da vitrine 11, né? Você pode aí estar adquirindo, né? Mais duas peças pra complementar o seu PDA, tá bom? Mas eles são essas peças aqui. Eu gostei, achei bonito. É vermelho, não é laranja, tá, gente? É um vermelho bem bonito. E eu gostei. Muito bonitinho, ó. Como vocês podem ver, a tampinha pode fazer de bandejinha. Ah, deixa eu falar aqui pra vocês. Essas é a Actualité de 500ml. Essa é de 10 litros, essa é de 1.8 e essa é de 1.1, tá? Olha só aqui os nossos incentivos da semana, né? Mas, é, em tamanho maior pra vocês olharem mais de pertinho, ó. Olha só que lindo. Semana 41 com o pedido mínimo ator automático. Com o pedido maior, alegra grande de 3.5 litros. Uma coisa muito importante. Em breve, no vitrine. Eu acho que eu já tinha falado em algum... Eu falei em algum grupo, né? Que as alegras iriam vir na vitrine, né? Então, né? Então, o que eu falei foi certo. Até porque a fonte que me falou foi uma fonte segura, né? Enfim, gente. Em breve, as alegras estarão aí na nossa vitrine, tá? Olha que lindão. Temos aqui também, né? Ah, gente. Aqui é o tamanho diferente, tá? Essa daqui, ó. É 1.8, 1.1. E essas daqui são tamanhos diferentes. Ó, essa é 1.6 e essa daqui é 1.8. Olha só. Então, os tamanhos não são iguais do PDA, tá? Então, dá pra você, né? Passar um pedido aí e juntar aí com o seu PDA antecipado. Aí, gostei, gente. Muito lindona. Muito lindona. Olha só. Lindo, lindo, lindo. Super gostei. Vermelhinho, né? Natal. A semana 43, ó. Que pra mim é o porta... Eu chamo o porta detergente. Porta sabão. Com decorações aí de azulejo. Olha só. Fez pedido, ganhou. E aqui, na última semana, né? A Toque Mágico, né? Que por um valor de R$29,90, você pode estar comprando essa Toque Mágico aqui. Lógico. Com pedido de R$629,00. É R$29,90? É R$29,90. Tá bom? Vamos agora, né? Ver os nossos aí, os nossos brindes de indicações. Que eu também gostei bastante, gente. Eu gostei. Olha só. Que lindo. Aqui tá. Indique mais fácil. Super lançamento. Conquiste um espremedor de frutas plus. O consultor que você indicou precisa fazer um pedido de R$315,00. Então, assim, indicou alguém, ele passou R$315,00. Aí, pronto. Você já ganha isso daqui. Lembrando que, gente, quando a gente indica uma pessoa, a pessoa tem que pagar o boleto bonitinho. Você tem que passar um pedido, pelo menos o mínimo, naquela vitrine que você indicou. Quando é pra você receber o brinde, você tem que passar um pedido mínimo também. E você e nem a pessoa que você indicou tem que estar em débito. Tá bom? Então, indicou uma pessoa. Ela passou R$315,00 e você já ganha aqui esse espremedor de frutas. Muito bonitinho. Olha só. Deixa eu ver quantos litros ele é. Não fala quantos litros, tá? Mas aqui eu acho que é 300ml. Aqui tá falando 300ml. Olha só. Deixa eu colocar de pertinho pra vocês. Para baixo, extrair polpa do suco de frutos macio. Para cima, espremer suco de frutas cítricas e bico dosador para servir. Olha só que lindo, gente. Muito bonito. E aqui, como é indicação produtiva? O que é indicação produtiva, Lana? É uma pessoa que você indica e ao invés de ela fazer R$315,00, ela faz um pedido de R$629,00. Isso que é indicação produtiva. Tá bom? Então, indicou uma pessoa. Ela passou R$629,00. Você pode escolher aqui, ó, duas travessas termotumper de 1.3 litros. Elas vêm com colher. Lembrando que essas travessas, gente, elas se desencaixam, como vocês podem ver. Então, você vai ganhar duas e você pode ter quatro. Vamos dizer assim, né? Porque como elas se desencaixam, né? Nessa nova cor, que eu achei uma cor muito bonita, né? Eu acho que é uma cor que eu gosto bastante também. E eu achei linda, gente. Olha só. O consultor que você indicou precisa fazer um pedido de R$629,00. Vamos lá. Com uma indicação produtiva. Ah, Lana, eu não quero as travessas termos. Eu já tenho as roxas e eu não quero essas travessas. Você pode estar escolhendo os modulares. Gente, eu gostei também. Eu amo modulares. Vocês sabem, né? 1.1 litro, 1.7, 2.3 e o grandão de 2.9. Esse grandão aqui cabe macarrão e espaguete, gente. Como vocês podem ver, eles são transparentes. A tampinha é da mesma cor da base. Com certeza a tampinha é um tonzinho. Deve ser um tonzinho mais escuro ou um tonzinho mais claro que a base, né? Sempre é. Gente, eu tô um pouquinho cansada, tá? Cansada, não cansada, sim. Cansada, mas... Eu não sei explicar, mas enfim. Caso vocês estejam ame achando um cavóis diferente. Então, se você não quiser as termos, você pode estar escolhendo esses modulares aqui, tá? Com o pedido... O consultor que você indicar, ele tem que passar um pedido de R$629,00. Se ele não tiver um R$629,00 de uma vez, você... Tipo, você passa, um exemplo, na semana 41, os R$315,00 dele. Aí, quando for na semana 43, ele passa o restante, entendeu? Ele tem que passar dentro daquele período ali, ele tem que passar os R$629,00. Não pode passar na primeira e na última, entendeu? Tem que dar um intervalo. Passa na primeira, não passa na segunda, passa na terceira, entendeu? Só pode pular, vamos dizer assim, uma semana pra dar os R$629,00. Ou passa de uma vez, ou passa R$315,00. Pula uma semana, passa R$315,00, tá bom? Sempre fica ligadinho nisso. Olha só que lindo. E a tampinha é igual dos nossos, agora que veio, né? Os da tampinha rosa. Alana, eu indiquei duas pessoas. Você tem a opção de pegar dois jogos, você tem a opção de pegar dois desse, ou dois kit desse, ou então, não quero nenhum desse. Você pode estar pegando essas outras termos aqui, tá? São de 3.25, 2.25, tá? Então vai vir, deixa eu ver aqui, três termotumper de 2.25 com colher, mais uma de 3.25. Então vai vir duas de 2.25 e uma de 3.25 litros. Indicou três pessoas? Você pode pegar esse kit aqui e pode pegar esse daqui, né? Pra fazer o joguinho aí, vender. Enfim, gente, muito bonita, super gostei. Todas elas vêm com colher. Todas elas se desmontam, como vocês podem ver, né? Muito linda. Lindíssima aí, tá? Gostei bastante também. Prestem sempre atenção, gente, nas regrinhas, nesses nomes pequenininhos aqui. Qual é a semana que você tem que estar ativo, pra estar passando pedido, pra você não perder seus brindes de indicação. Porque, assim, se você tiver naquele período, naquele mês, que vai vir algum brinde de indicação seu, você não passar pedido, você perde, tá? Não tem choro, não tem nada. Você perde simplesmente. Por isso que sempre tem que estar atento, né? Qual foi a vitrine que você indicou, qual vitrine que vai chegar. Geralmente são três meses. Tipo, indicou agora na vitrine 11, daqui a três meses vai vir esse brinde de indicação. Eu, particularmente, acho muito demorado. Muito demorado mesmo pra vir um brinde de indicação. Deveria vir ao próximo vitrine, no máximo, né? Mas, né, não é assim que funciona. Continuando aqui, né, gente? Por último, temos aqui linha Nutrimatic, né? Algumas coisinhas da Nutrimatic, ó. Vitrine 12. Olha, vai aparecer, ó, aqui, ó. Conjunto com preço especial. Vitrine 12, semanas 41 e 42. Então, na semana 41 e 42 da vitrine 11, né? Vai aparecer, creio aí, na nossa oferta da hora, a vitrine 12. Só não apareceu a capa. Ou será que a capa vai ser assim? Será que vai ser assim, gente? Sem nada? Vamos ver, né? Vitrine 12. O Natal da Tapoeta chegando. Um período em que as pessoas já são dispostas a investir em presentes. E você terá produtos incríveis para comemorar o seu Natal com muito dinheiro no bolso. Bora ver, né? Bora ver. E é isso, gente. Ó, as termas aqui. Esse foi o nosso folheando e comentando a nossa VP11. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não esquece de, antes de ir embora, deixar o like e deixar o seu comentário, que é muito importante. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Um mega beijo para você. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.